Receita simples com ingredientes que você deve ter em casa. Olha esse pão. 3 ovos inteiros, 5 colheres de açúcar, 5 colheres de sopa, 3 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sal, fermento biológico, 1 colher de sopa, leite. Bota aí uns 250 ml e aí tu vai misturar tudo. Misturou, vai colocar 700 gramas de farinha. Coloca a metade dela e vai dando uma misturada. E a outra metade vem depois. Mistura, 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 mistura. Vai ficar assim, ó. Quando ficar assim já é hora de tirar. E aí tu vai começar a sovar. Sova ela bem, gente, à vontade. Enche de soco. Aí vai colocar num pratinho, num refratário com plástico, filme. Deixa por uma hora. Depois de uma hora, tu tira e olha como cresceu. Caramba, olha isso, cara. Corta no meio aí, pra gente fazer o pão. E aí tu vai deixar em formato assim, retângulo. E vai enrolando, 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 enrolando. Até chegar no final. Quando chegar no final, tu faz essas pontinhas aí pra ele não se abrir. Tipo, meio que cola. Enrola mais um pouquinho e fecha. Enrola de novo. Fechou ali no... O que que é isso? Bom, coloca o pão aí dentro da forma. Pode ser untada com azeite, tá? E deixa aí por mais uma hora descansando. Vai crescer. E passa uma gema. Uma gema no outro e uma gema no outro. Pode ser até uma gema pros dois. Depois de ficar 30 minutos no forno. A pré-aquecida 220 graus. Olha aí como é que ficou. Super macio. Vou até abrir aqui. Olha aí.